Saudá-los com a paz do Senhor João capítulo 2 Diga forte, Jesus está na festa João capítulo 2, quem achou diz amém Três dias depois Houve um casamento em Canadá, Galiléia Achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Mas Jesus lhe disse, mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Então ela disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos mandar Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações Cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse, enchei De água às talhas E eles as encheram totalmente Então lhes determinou Tirai agora E levai ao mestre Sala Eles o fizeram E tendo o mestre Sala aprovado a água Transformada em vinho Não sabendo de onde vinha Se bem que o sabiam os serventes Que haviam tirado a água Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fatamente Servem o inferior Tu porém guardaste o bom vinho até agora E com isto deu Jesus princípio Aos seus sinais encanada a Galileia Manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disto desceu ele Para Cafarnão Diga forte com sua mãe Seus irmãos Seus discípulos E ficaram ali Não muitos dias Antes de você tomar o seu assento Pergunta para dois ou três Por que acabou o vinho da festa? Pergunte Tome o seu assento Dando glória a Deus Deus criou o mundo em sete dias Por isso os judeus acreditavam Que era necessário Um processo cerimonial Que durasse sete dias Para instituir um casamento Assim como a criação do mundo Levou sete dias Deveria levar sete dias A criação de uma família O terceiro dia da criação Foi o único dia que Deus disse É bom duas vezes Sendo assim os judeus acreditavam Que a terça-feira era um dia de sorte E casar-se na terça-feira Atrairia sorte para o casamento A expressão de João ao terceiro dia Indica exatamente o terceiro dia da semana Ao terceiro dia houve um casamento Na cidade de Caná Não Caná de Azer E sim Caná da Galiléia Os casamentos nos tempos antigos Segundo a cultura e o costume judaico Eram feitos da seguinte forma Na maioria dos casos Os noivos eram prometidos Um ao outro Desde o seu nascimento E quando atingiam a idade apta Para o casório O rapaz saia de sua casa A encontrar-se com a moça Na casa dela E nesta ocasião Indo ou representado por alguém Ele dava a ela um presente Esse presente poderia ser um anel Um bracelete Ou um colar com dez dracmas Com este ato de presenteá-la Ele estava desposando-a Isto é, noivando-se com ela O período do noivado durava um ano Nesse período a noiva deveria cuidar do presente Que recebera do noivo Enquanto o noivo ia construir a sua casa Já dizia o ditado Quem casa, quer casa O noivo judeu Não poderia marcar a data do casamento Sem que antes construísse a sua casa Até porque a festa de casamento, o banquete Era feita na casa do noivo Se o noivo não tivesse casa Não teria festa Se o noivo não tivesse casa Não tinha casamento Parece que Jesus sabia disso Quando disse aos seus discípulos Não turbeis os vossos corações Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou ter dito Vou preparar-vos lugar Quem crê que tem casa preparada Para todo mundo na glória Celestial O casamento judaico É regido pelo princípio legal de Deus Para o casamento E o princípio legal de Deus Para o casamento É primeiro Deixa pai e mãe Segundo Se une a sua mulher Terceiro Tornam-se uma só carne Quarto E último Estavam nus E não se envergonhavam Infelizmente Esta sequência Se inverteu Aí fora Primeiro Ficam nus E não se envergonham Tornam-se uma só carne E se unem E vão morar Na casa dos pais Mas eu profetizo Que essa moda Não vai pegar Dentro de nossas igrejas Quem acredita Diga glória a Deus Quando o noivo Construía a sua casa Aí então Ele podia marcar A data do casamento Com a data do casamento Marcada Chegada a hora O noivo Saia de sua casa Na companhia De seus amigos Para se encontrar Com a sua noiva A noiva Por sua vez Com vestes brancas Com o véu Cobrindo o seu rosto Saia ao encontro Do noivo Acompanhada por Dez Damas de honra E quando a noiva Se encontrava com o noivo Ele retirava o véu De sobre o rosto dela E pasme os senhores Se assustem as senhoras Que esta era a primeira vez Que o noivo Via o rosto Da noiva Se fosse bonita Glória a Deus Se não fosse bonita Glória a Deus Do mesmo jeito Porque a maior beleza Não está fora A maior beleza Está dentro Do ser humano Ele dava O seu braço Direito a ela E ambos seguiam Em cortejo Nupcial Alegremente Até a casa Do noivo Ao chegar na casa Do noivo A noiva Era conduzida Até a sala Do banquete Então iniciava-se A cerimônia Do casamento O casamento judaico Durava sete dias No período Do noivado O noivo Não tinha acesso A noiva A noiva Não tinha acesso Ao noivo Era como se houvesse Uma barreira Uma parede Que separava os dois Mas no primeiro dia Da festa A noiva dava Uma volta Ao redor do noivo No segundo dia Segunda volta No terceiro dia Terceira volta No quarto dia Quarta volta No quinto dia Quinta volta No sexto dia Sexta volta No sétimo dia A noiva dava Sete voltas Ao redor do noivo E a parede Que separava os dois Caia E ambos Tornavam-se Uma só carne Eu já recebo A autoridade De Deus Para profetizar Se existe Uma parede Que está separando Você da sua bênção Esta noite A parede Vai cair Esta noite A muralha Vai cair A segunda coisa Que marca A cerimônia Do casamento judaico É o vinho No cerimônia Do casamento judaico As noivas A noiva E o noivo Deveria compartilhar Duas taças de vinho A primeira taça Era compartilhada Pelos noivos No primeiro dia Da festa E simbolizava O compromisso Mas a segunda taça De vinho Era compartilhada Pelos noivos No final da festa E esta última taça Selávora Sacramentava O casamento Portanto Não poderia acabar O vinho Em uma festa De casamento judaico Em hipótese Alguma Assim como Na nossa cultura O casamento É selado Com a troca Das alianças No casamento judaico O casamento Era selado Com o vinho Portanto Não podia acabar O vinho Acabar o vinho Na festa Era uma vergonha Para o noivo Acabar o vinho Na festa Era um escândalo Para a noiva Porquanto Não haveria Como selar Saclamentar O casamento E a Bíblia diz Que o vinho Veio A faltar A pergunta é Por que será Será por que Que acabou O vinho Da festa Alguém pode pensar Que o vinho acabou Porque o noivo Era pobre Não O noivo Não era pobre Pense no noivo Rico Era o noivo Da festa De canada Galiléia Repare que Quem servia Os convidados Não eram os tios Do noivo E nem as tias Da noiva Havia Empregados Havia Serventes Pessoas Contratadas E muito bem pagas Para servir Os convidados Repare que Havia ali A presença De um mestre Sala O que é um mestre Sala É um mestre De cerimônia Se fosse hoje O mestre Sala Seria o dono De um buffet Da mais alta Classe social Portanto Para ter um mestre Sala Na sua festa O noivo Deveria pagar Uma alta Quantia Em dinheiro Em terceiro lugar Havia ali Seis talhas De pedra Com aproximadamente 612 litros De água Para que tanta água Pastor Só para os convidados Lavar os pés E também as mãos Se havia ali 600 litros De água Só para os convidados Fazer higiene Das mãos E dos pés Isto denota Uma quantidade Substancial De convidados Estima-se Que havia ali Aproximadamente 700 pessoas Se a festa De casamento Era feita Na casa Do noivo Para caber 700 pessoas Só na sala A casa do noivo Não era pequena A casa do noivo Não era um barraco Pensa Numa casa Grande Pensa Numa mansão Muito grande Era a casa Do noivo Da festa De Caná E você diz Pastor Como foi Que o vinho Veio a voltar De uma festa Tão rica De uma festa Tão nobre De uma festa Tão bem Organizada O que acontece É que quando você Contrata um buffet A primeira pergunta Que alguém te faz É São quantos Convidados Convidados Para que a quantidade De comida E bebida Seja proporcional Ao número De convidados Quando você Faz uma festa Você convida Os amigos Só que os inimigos Também vêm Eu vou repetir Quando você Faz uma festa Você convida Os amigos Só que os inimigos Também vêm Ele vem Para torcer contra Vem para observar Vem para ver O que vai acontecer Toda festa Tem penetra Ainda mais No contexto judaico Quando um judeu Fazia uma festa Em casa A porta da casa Tinha que ficar aberta E qualquer pessoa Que fosse judeu Ou judia Estava liberado Para entrar Quem era convidado Podia sentar Comer e beber Mas os não convidados Tinham que ficar Encostado na parede Apenas observando Só que o vinho Está contado Para os amigos A comida Está contada Para os amigos Mas os inimigos Também vieram Acredite Tem gente Que entra Na tua casa Senta Na tua mesa Come do teu pão Bebe do teu vinho Mas não É teu amigo Mas hoje Deus vai revelar Quem é quem Na casa Hoje Deus vai revelar Quem é quem Na festa Hoje Deus vai mostrar Quem veio Só para observar Ou quem veio Aqui para adorar Quem veio Aqui para adorar Quem veio Aqui para adorar Quando os inimigos Quando os inimigos do noivo Estão encostados Na parede Eles não suportam Ver a alegria E a harmonia Da festa Tiveram a ideia Vamos desencostar Vamos desencostar Da parede Penetrar No meio Dos convidados Assentar-se Às mesas Comer Do pão E beber Do vinho Fizeram Se desencostar Se desencostaram Da parede Assentaram-se Às mesas Penetraram-se Entre os convidados Comeram E beberam Só que o vinho É para os amigos O vinho Está contado Para os amigos Mas os inimigos Também vieram Se fosse Poucos Inimigos Tudo bem Só que eles Tinha Tanto inimigo Mas Tanto inimigo Porque quanto mais De Deus Você tem Mais inimigos Vão se levantar Contra A sua vida Ele tinha Tanto inimigo Mas tanto inimigo Pastor Paulo Que o vinho Não deu conta E o vinho Acabou Antes Do último dia Da festa O vinho Acabou Antes Do noivo E a noiva Selar o casamento Com a última Taça De vinho Quando o vinho Acabou Parece que Vejo Um sorriso De orelha A orelha No rosto Dos inimigos Do noivo Eu sabia Que ia dar errado Eu sabia Que não ia para frente Eu sabia Que não ia conseguir Mas o que os inimigos Do noivo Não sabia Era que Jesus Estava na festa Oh glória Oh glória E quando Jesus Está na festa O noivo Não passa Vergonha Quando Jesus Está na festa A noiva Não passa Vergonha Quando Jesus Está na festa O pastor Não passa Vergonha Quando Jesus Está na festa O pregador Não passa Vergonha Quando Jesus Está na festa O cantor O cantor Não passa Vergonha Quando Jesus Está na festa Quem passa Vergonha É satanás Quem passa Vergonha São os inimigos Da igreja Eu já recebo Eu já recebo Eu já recebo autoridade Para dizer A melhor coisa Que o noivo Fez Não foi Contratar Os serventes Foi bom Ter contratado A melhor coisa Que o noivo Fez Não foi Contratar O mestre Sala Foi até bom Ter contratado Mas a melhor coisa Que o noivo Fez Foi convidar Jesus Para a festa Peço licença Aos senhores E também As senhoras Para dizer Aos líderes Sob autoridade Espiritual Com temor E tremor A melhor coisa Que vocês Fizeram Nos 93 Anos Da Assembleia De Deus Aqui em Santos Não foi Convidar Cantores A melhor coisa Que vocês Fizeram Não foi Convidar Pregadores A melhor coisa Que vocês Fizeram Foi convidar Jesus Para a festa O que garante O sucesso Da festa Não é um bom Pregador O que garante O sucesso Da festa Não é um bom Cantor O que garante O sucesso Da festa É a presença De Jesus Cristo No meio Dela Já dizia o poeta A festa Pode ter cantor Pregador Convidar Dos nobres Mas a festa Que não tem Jesus Ela é pobre A festa Pode ser Grandiosa Divulgada E pode até Atrair As massas Mas a festa Que não tem Jesus Ela não tem Graça Coisa boa É convidar Jesus Para a festa Primeiro Não cobra nada Porque é o dono Da prata E é o dono Do ouro Segundo Não precisa Reservar hotel Porque ele não se cansa Não dorme E nem se fadiga Também não precisa Passagem aérea Porque ele vem montado Nas asas De um querubim Não precisa Pegar no hotel Porque ele é o primeiro A chegar Quem está sentindo A presença dele Quem está sentindo A presença dele Empreste a sua mão A alguém Ou então Dê apenas um toque Nele E diga Jesus Foi convidado Diga Jesus Foi convidado Roglória 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 Eu aprendi Uma coisa Festa de crente Não é para promover Nome Festa de crente Não é para promover Homem Festa de crente É para promover Aquele que é o dono Da obra A festa É da igreja E o dono Dela é Jesus A festa É da igreja E o nome Dela é Jesus Diga forte Jesus Foi convidado Faz cara de profeta Diga Jesus Foi convidado E ele veio E ele veio E ele veio Ele veio Ele veio Porque convidar É uma coisa Vira é outra Ele foi convidado E não faltou Ele veio Está aqui Quem sente Quem sente Quem sente Quem sente Eu já vou continuar pregando Mas dê um toque em alguém E diga Jesus Está na festa Diga Jesus Está na festa Agora dá uma olhada De rabo de olho E vê se ele está dando glória Ou está com cara de penetra Vê se está dando glória Ou está com cara de penetra Quem crê que ele está presente Presente aqui Glória Glória Tendo acabado o vinho Acabar o vinho Acabar o amor Acabar o vinho Acabar a alegria Acabar o vinho Acabar a paz Acabar o vinho Acabar a unção Acabar o vinho Acabar a graça Mas eu recebo Autoridade Para dizer Que lá na festa De canada Galileia O vinho acabou Acabou Mas nessa festa O vinho Não vai faltar Lá em canada Galileia O vinho acabou Mas aqui Nos 93 anos Da Assembleia de Deus Em Santos Não vai faltar Graça Poder O são Tem vinho aí Tem vinho aí Tem vinho aí Tem vinho aí Levante a mão Que eu vou profetizar Lá em canada Galileia O vinho acabou Mas na tua casa O vinho não vai faltar Lá em canada Galileia O vinho acabou Mas no teu casamento O vinho não vai faltar Lá em canada Galileia O vinho acabou Mas no teu ministério O vinho não vai faltar Deus vai dar graça A sua família Deus vai dar graça Ao seu ministério E o vinho não vai faltar Mas lá o vinho faltou E quando o vinho faltou Pastor Paulo Parece que vejo Passa a garçom pra lá Passa a garçom pra cá E vinho que é bom? Nada De repente alguém se toca Peraí Já faz um tempo que não servem vinho na festa Imagine comigo o que está nessa mesa Vira pra mesa ao lado e diz assim Ô fulano Estão servindo o vinho aí? Aqui não E aí? Também não O que está nessa mesa Vira pra da frente e diz Ô Beltrano Tem vinho aí? Aqui não E aí? Também não O que está nessa mesa Vira pra da direita e diz Ô cicrano Tem vinho aí? Rapaz Tem não E tem uma coisa Vou te dizer Eu fiquei sabendo Me contaram Me disseram Que acabou o vinho da festa Sério? Sério Não diga Digo Mentira Verdade Conta pra ninguém Não Saiu dessa mesa Foi pra do canto Fulano Tu não sabe O que? Eles não tem mais vinho Sério? Sério Conta pra ninguém Não Saiu dessa mesa Amiga Tá sabendo Da última não Qual é? Acabou o vinho da festa E a fofoca O disse que me disse Que me contaram Começou a rolar solto Na festa de casamento Mas quando a conversa Chegou na mesa Da irmã Maria Se ela fosse uma fofoqueira Linguaruda Mexiriqueira Ia correr na mesa de Isabel Ia dizer Isabel Não minha prima Tu não sabe Da última notícia Acabou o vinho da festa Se Maria fosse uma língua de gravata Igual muitas que tem por aí Ia correr na mesa de Salomé Isabel Salomé Minha amiga Tá sabendo do último babado forte Não Qual é? Maria Acabou o vinho da festa Mas eu dou glória a Deus Que ela era crente Da assembleia de Deus Se eu tivesse Ela não foi contar Para Salomé Maria não foi contar Para Isabel Quando Maria Ficou sabendo Que o vinho tinha acabado Ela foi correndo Contar para Jesus Correndo Contar Para Jesus Eu sei que tu frega melhor do que eu Então pegue na mão de alguém e me ajuda Diga meu irmão Diga meu irmão Se um dia Por acaso Tu ficar sabendo Que acabou o vinho Na minha casa Na minha família No meu ministério Na minha chamada Não vai fazer fofoca Entra no teu quarto Fecha a porta Dobre o joelho E conta E conta Para Jesus Conta Para Jesus Conta Para Jesus Quem crê Que Deus Vai mandar O querubim Com uma brasa De fogo Acesa Para queimar Língua De fofoqueiro Linguarudo Levanta a mão E da glória Só quem vai contar Para Jesus Só quem vai contar Para Jesus Só quem vai contar Para Jesus Levanta a mão Para a boca da glória Grande fofoqueiro A casa caiu Para tu Porque Jesus Está na festa E ele transforma Água Em vinho Água Em vinho Se tu usa Teu whatsapp Para divulgar Fofoca Eu profetizo Que o teu celular Vai quebrar Se tu usa O facebook Para compartilhar Fustico gospel Eu profetizo Que o hack Vai te pegar Jesus Sabe aquele irmão Que era uma benção Ele não tem mais vinho Jesus Aquele pregador Que era uma benção Ele não tem mais vinho Não perde tempo Contando para quem Não sabe Transformar água Em vinho Vai contar Para quem sabe Transformar água Em vinho Mulher Que tenho eu contigo Não é chegado O meu turno A festa Estava dividida Em turnos Os mais dignos Eram servidos Primeiro Os menos dignos Por último A festa De Caná Tinha três classes Classe alta Classe média Classe baixa Maria Está na classe A Jesus Está na classe C Que ele está Na festa Eu sei Que ele está No teu casamento Eu sei Que ele está Na tua família Eu sei Que ele está Na tua vida Profissional Eu sei Eu quero saber Em que classe Você colocou ele Eu quero saber Em que lugar Em que lugar Da festa Você botou ele Festa Que Maria Brilha mais Que Jesus Vai dar problema Porque tenho eu contigo Tu está lá Na classe A Eu estou aqui na C Hoje é o último dia Da festa E o vinho Já serviu lá Nem chegou aqui Já acabou Que tenho eu contigo Mulher Pastor Mas Jesus disse Mulher É Não foi senhora Não Foi mulher Foi santa Não Foi mulher Virgem Não Mulher Mediadora Não Mulher Para mostrar Que essa igreja Aqui Não adora Homem Nem mulher Esta igreja Aqui Adora O rei Dos reis E senhor Dos senhores Aí a própria Maria Vai dizer Quer milagre? Quero Quer bênção? Quero Quer uma graça? Quero Quer vitória? Quero Quer batismo? Quero Quer cura? Quero Quer renovo? Quero Não é comigo não Fazei Tudo O que Ele Maria está dizendo Quem faz Não sou eu Quem faz É Ele É Ele Quem cura É Ele Quem salva É Ele Quem batiza É Ele Maria disse A cantora Disse E eu também Digo E o pastor Também disse Eu não tenho Mas Ele tem Eu não sou Mas Ele é Eu não faço Mas Ele faz Eu vou te dar 30 segundos Pra você Dar glória Pra Ele Aleluia Pra Ele Louvor Pra Ele Levanta a mão Pra Ele Manda glória Pra Ele E enquanto você O adora Receba a glória De Deus Agora Agora Ele 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 Ele, 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 Jesus, se o Senhor está na festa, dá um sinal agora, dá um sinal agora, já receba uma labareda de fogo, já, 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 já. Eu, fazei, tudo, o que Ele, mandar, olha que coisa linda, estavam ali seis talhas de pedra, cada uma cabia seiscentos, cada uma cabia cento e dois, total, seiscentos e doze litros de água, Jesus disse, enchei, não, é que só preciso de mais uma tacinha, enchei, não, Jesus, é só um pouquinho, enchei, enchei de água, as talhas. Já, 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 já te conto, porque Jesus mandou encher. Tirai agora, e levai ao mestre Sala. Tiraram a água transformada em... Eu pergunto e você responde, o que foi que entrou? O que foi que saiu O que foi que entrou O que foi que saiu Quem crê que vai sair diferente de como entrou Água tem cor Cheiro Gosto Tem casamento assim Tem famílias assim Tem ministério assim Tem chamada assim Sem cor Sem cheiro E sem gosto Mas eu profetizo Que quem entrou aqui sem cor Sem cheiro E sem gosto Vai sair com cor Com cheiro E com gosto Com cor de que? Tu vai sair daqui com a cor da glória de Deus E a glória tem cor? Tem cor de ambar O que é cor de ambar? Cor de fogo Eu profetizo que o demônio vai mudar de calçada Para deixar você passar Porque a cor da glória de Deus Vai brilhar no teu rosto Alguém vai olhar e vai dizer Tu está com brilho diferente no olhar Está vindo da onde? Dos 93 anos da Assembleia de Deus em Santos O brilho voltou Para os meus olhos Vou sair com cheiro de que? Com o bom cheiro de Cristo Para uns Cheiro de morte para morte Mas para os que são salvos Cheiro de vida para vida Quem é das trevas Sente o seu cheiro e diz Isso é cheiro de morte para morte E quando ele chega perto de você Ele sabe que se não Entrar pelo caminho que você está É morte para morte Mas quem é salvo Quando chega perto de você Ele sente o cheiro de vida para vida Tá bom Cor de fogo Cheiro De Cristo Sabor de que? Gosto de que? Está na boca dos crentes Tu vai sair daqui Com o gosto do mel na tua boca Mas quando eu falo do sabor do mel Só vai da glória crente Que gosta de culto de doutrina E escola bíblica dominical Quer ver? Crente que não é de EBD E de culto de palavra Vai ficar boiando agora Quer ver? Quando eu falo de sabor de mel Não estou falando do hino Estou falando disso aqui Segura Por que pastor? Porque toda criança judaica Começa a ler a Bíblia aos três anos Aí você diz Pastor Uma criança de três anos Não sabe ler É verdade Só que o pai judeu Pegava o livro Quando a criança completava três anos Pegava o livro Pegava mel E passava na primeira página A criança acordava com três anos E um dia No outro dia O pai pegava mel Passava mel na segunda página Aí a criança acordava No outro dia Terceira página A criança acordava Aí ia crescendo 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 Aí quando aprendi a ler Dizia mais ou menos assim Mais doce Do que o mel A minha boca É a tua palavra O meu paladar Quem crê que a tua vitória Vai ter sabor de mel Joga a mão lá em cima E dá o grito de glória Levai ao mestre Sala Provando a água transformada em vinho Chamou o noivo E disse Todo homem põe primeiro O melhor E por último o pior Tu porém guardaste o melhor Vinho até Agora Esse até agora É o último Dia Da festa O sétimo dia Da festa Aí a gente diz Deus sempre está o melhor No Final Só que isso não é verdade O vinho do final Foi o melhor Porque foi o de Jesus Se Jesus Tivesse dado o vinho No começo O do começo Seria o melhor Como é que praga é simples Deus não dá o melhor No começo E o pior no final Ou ao contrário Jesus dá o melhor No começo Jesus dá o melhor No meio E dá o melhor No final Porque Jesus não tem Vinho ruim Jesus só tem Vinho bom Quem acredita Ele deu o melhor Sexta Ele deu o melhor Ontem E está dando o melhor Hoje Quem pode dar Glória Até Aí você pergunta Assim Mas pastor Se era o último Dia da festa E tudo Que os noivos Precisavam Era de Uma Taça De vinho Por que Jesus Mandou encher as talhas Pergunte pro seu irmão Por que? Tanto vinho Se era o último Dia Da festa Diga assim Pra que? Tanto vinho Se era o último Dia da festa Diga pra que? Seiscentos litros De vinho Se a festa Já estava Terminando É simples Jesus é simples Responde Responde Se acaba o vinho Acaba a festa Mas enquanto tem vinho Jesus está dizendo A festa Não vai acabar Não Você não entendeu Eu vou repetir A festa Não vai acabar Quando ele Quando ele transforma Seiscentos litros De água Em seiscentos litros De vinho Ele está dizendo Os inimigos Do noivo Pensaram Que a festa Iria acabar Mas eu cheguei Para dizer Que a festa Vai continuar A festa Vai continuar A festa Vai continuar Ei Alô Alguém Pensou Que a tua festa Tinha acabado Que o teu ministério Tinha acabado Que a tua chamada Tinha acabado Que a tua família Tinha acabado Que o teu sonho Tinha acabado Que o teu projeto Tinha acabado Mas Jesus chegou aqui Para dizer Vai continuar Vai continuar Vai continuar Você pode abraçar Três crentes E profetizar A festa Vai continuar A festa Vai continuar A festa Vai continuar Tua chamada Não vai parar Teu ministério Não vai parar Teu sonho Não vai parar Descer um varão Aqui na casa Descer um varão Aqui na casa E ele está aqui Para te dizer Satanás pensou Que tinha acabado Com você Mas ele chegou Para te dizer Vai continuar Dizem os historiadores Dizem os historiadores Que excepcionamente A festa De canada A galiléia Durou Treze Dias Treze Dias Porque chegou No sétimo Quando chegou No sétimo Jesus disse Eu faço Um novo começo Hoje Eu faço Um novo começo Hoje Levante a mão Que eu vou Profetizar Deus está pegando O final E está transformando Em começo Levante a mão Que eu vou Profetizar Ele está pegando O final E está transformando Em começo E está dizendo O seu primeiro estágio Foi grande Mas o segundo estágio Crescerá Sobre Mane Amém Com isto Deus Jesus Princípio Para o mestre Sala A festa Estava Acá Mas Jesus Só estava A comer Quando você Termina Jesus Começa Quando acaba A sua força Começa A força Dele Quando acaba O teu recurso Começa O recurso Dele Quem crê Que Jesus Está aqui Para transformar O dia mau No dia bom A vergonha Em dupla honra A derrota Em vitória A tristeza Em alegria Se você Criar Arranque O seu corpo Desta cadeira Se põe De pé De mãos Levantadas Derrame Uma lágrima Quente Jesus Está na festa Está na festa Por o céu Desta moon heen Espo EspSINGING Em Espo Espo o Eso